Salve, salve, passageiros da Nave Mãe! Vamos resolver mais um exercício aqui da nossa queridíssima Barro Branco, exercício 63. Vamos lá, então vamos ler para ver o que ele fala. Ele fala assim, analise as substâncias químicas adicionadas aos tubos ABC e suas respectivas fórmulas, legal? Ele fala, no tubo A de ensaio, a fórmula da substância química adicionada que é constituída unicamente por uma ligação iônica é, beleza? No tubo B, a função inorgânica da substância adicionada que possui um elemento químico de transição, boa! E no tubo C, o nome do precipitado que se forma na reação. Show? Vamos analisar um por um? Então, vem comigo! Vamos começar com o tubo A. Então, vou começar aqui, ó. Tubo A. 10, maravilha, hein? Então, no tubo A, ele quer saber qual substância que é unicamente formada por ligação iônica. Então, eu tenho duas substâncias aqui. Eu tenho A, G, NO₃ e K, BR. Pessoal, a única substância das duas que é formada unicamente por ligação iônica é K, BR, onde o K é um metal e o BR é um A metal. Então, aqui tem apenas ligação iônica. Aqui eu tenho ligação iônica e ligação covalente. Entre o N e o O, eu tenho ligação covalente, perfeito? Então, K, BR é a substância formada que tem apenas ligação iônica. Vamos para o tubo B. Tubo B, ele quer saber qual é a função inorgânica da substância adicionada que possui um elemento de transição. Quando você olha aqui na sua substância, você tem aqui o N, A, O, H e o C, U, S, O, 4. Pessoal, o elemento de transição que ele está falando, que está lá no meio da tabela periódica, é o C, U. Esse é o elemento de transição. E ele está junto do S, O, 4. Portanto, essa substância tem como função inorgânica um sal. É um sal o nome dessa função inorgânica, perfeito? Então, eu peguei ela, por quê? Porque o C, U é um elemento de transição. E vamos para o tubo C agora. Vou fazer o tubo C aqui do ladinho. O tubo C, ele pergunta assim para mim, Qual o nome do precipitado formado no tubo C? Então, vamos fazer a reação. Gente, essa reação entre o NaOH acuoso mais o FeCl3, também acuoso, é uma reaçãozinha de dupla troca. Fechou? Qual que é a característica aqui da reação de dupla troca? Você vai juntar aqui, meinho com meinho e pontinha com pontinha, perfeito? Então, nossas substâncias formadas serão Na e Cl, o NaCl. E aí, eu tenho aqui também mais o Fe com o meu OH. FeOH, ele vai formar aqui, o FeOH. Agora, eu vou te mostrar uma paradinha aqui. Vem cá, vou mudar de cor. Está vendo esse 3 que está aqui embaixo? Ele sobe aqui e fica mais 3 no ferro. E esse mais 3 que ficaria aqui, ele aparece aqui também embaixo. Está vendo? Então, fica FeOH3. Dessas duas substâncias, a substância insolúvel, ou seja, o precipitado, é o FeOH3. Perfeito? O NaCl é o só de cozinha. Você sabe que ele é solúvel em água, ele é acuoso. Agora, qual que é o nome do FeOH3? Ele pode ter alguns nomes aqui. Primeiro nome que ele pode ter, hidróxido, porque ele é uma base. Legal? Então, hidróxido. Hidróxido. De ferro, porque ele é ferro. Porque ele é ferro, o elemento. E 3, por quê? Porque é a carga, é o nox desse ferro. Legal? Isso é um nome. Ou ele pode ter um outro nome, que é o que aparece para a gente aí no nosso exercício. Esse cara, você pode chamar ele também de hidróxido. E ao invés de você colocar de ferro 3, você vai colocar assim, ó. Férrico. Ok? Então, hidróxido férrico é um outro nome que essa substância pode ter. Se você olhar, então, ó. KBR, sal e hidróxido férrico só pode estar a alternativa C de casa. Show? Se você gostou do vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal. Eu volto daqui a pouco com mais uma resolução do barro branco ou outro vestibular. Fui.